Está a ser desenvolvido no Laboratório de Nanotecnologia em Braga um sistema microfluídico chamado Ruby Chip. Esta técnica representa um avanço na biópsia de tecidos que pode facilitar o diagnóstico da doença e possibilitar também um novo regime terapêutico com maior probabilidade de sucesso. Nós fazemos parte do grupo de investigação em medical devices do INL e já tínhamos desenvolvido uma tecnologia lá pelo ano 2016 para isolar celestoporais circulantes em doentes com cancro e tínhamos demonstrado essa tecnologia na clínica. Tínhamos já criado uma startup que se chama Ruby Nanomet no ano 2018 e precisávamos angariar investidores para conseguir levar esta tecnologia a um produto real, certificado, para ser usufruído pelos doentes e pelos oncologistas. E este passo da investigação aqui no mercado é um processo muito demorado que precisa de muito investimento e que sempre tem muitos riscos. E é assim que nestas fases iniciais não é muito fácil angariar investidores. E por isso naquela altura entrar neste programa de Caixa Impulso foi muito importante para nós para conseguir, desde o grupo de investigação e desde a empresa, desenvolver um projeto em conjunto para conseguir maturar a tecnologia e levá-la a um ponto de maturidade onde os investidores já veem esse risco mais baixo e, portanto, se veem mais confortáveis. É preciso ter capacidade mais ágil, que habitualmente nos trazem pela automatização, por este tipo de maquinarias que conseguem aportar a grande número de amostras com grande frequência e também com aquele equipamento que viram, que permite a microscopia, que permite a análise. Portanto, a compra desses equipamentos, transformar o processamento automático, tudo isto foi promovido com esse projeto. São passos fundamentais deste pipeline e são desenvolvimentos recentes e, no fundo, acho que são milestones para a empresa, porque há um ponto de inflexão de trazer a tecnologia feita de uma forma mais laboratorial para uma forma que se pode chamar mais escalada. Portanto, o arranque do Scale Up foi promovido essencialmente por este financiamento. Que a automatização não somente traz velocidade e capacidade de analizar muitas amostras em simultâneo, senão que também tira subjetividade do operador. Quando o operador tem que tomar decisões na parte de análise das amostras, pode ser muito subjetivo, não é? E segundo o treino, segundo os anos de experiência do operador, pode ter um resultado muito diferente. Portanto, para ter uma tecnologia, neste caso de diagnóstico in vitro, é fundamental que a tecnologia funcione idênticamente num laboratório dun hospital em Braga do que num laboratório num hospital em Lisboa, sendo que não for a pessoa que esteja a operar. E por isso, também, a automatização é tão relevante. E depois, com estas tecnologias já desenvolvidas, para procesado automático e para análise automático, fizemos um estudo clínico mais alargado, porque até a data tínhamos publicado estudos científicos com um número de amostras muito pequeno, não é? Dezenas de amostras em câncer coloretal, em câncer de mama, em câncer de vexiga, etc. Mas para realmente engariar o interesse dos investidores e demonstrar a tecnologia na clínica, precisamos ter um estudo clínico mais alargado. E, portanto, o Caixa Impulse também nos prometeu fazer um estudo clínico mais alargado, com entre 70 e 80 amostras de câncer de mama metastásico e com muitas amostras de cada um destes doentes, acompanhados durante vários anos, para ter dados robustos do desempenho da nossa tecnologia num ambiente clínico. Eu acho que isto é uma das vantagens absolutas desta tecnologia, porque, na verdade, permitir uma colheita, permitir conhecer o avanço e a progressão do tumor, da carga tumoral, ter acesso a estas células, poder perceber quais são as tuas características para dirigir tratamento. É absolutamente crucial poder fazê-lo com uma colheita de sangue, que é muito menos invasiva, que causa menos desconforto às pessoas e que pode... E a outra vantagem muito grande que nos traz é que pode ser repetida ao longo do tempo de uma forma que, por exemplo, uma biópsia de tecido não pode, por limitações da técnica, por limitações de acesso, porque, muitas vezes, recorre a cirurgias, porque, muitas vezes, o tecido não está acessível ou a metástase não está acessível, como é, muitas vezes, como nós damos, muitas vezes, o exemplo de metástases cerebrais, portanto, não se podem aceder para biopsiar o tecido. Portanto, esta questão de poder ser repetida ao longo do tempo, quase limitação nenhuma, de poder ser minimamente invasiva e sem desconforto para as pessoas, isto é absolutamente uma vantagem. Além disto, a resposta mais precoce é dizer-nos, nós já demonstramos que conseguimos antecipar a progressão do doente até um ano, do que normalmente se saberia utilizando as técnicas de diagnóstico pela imagem no hospital. Normalmente, o que se faz, como não se podem tirar estas biópsias contínuas do tecido do doente ou o que se faz é acompanhar os doentes com uma ressonância magnética ou um ataque, não é? E o problema é que estas técnicas tenham uma resolução não muito pequena e isto quer dizer que, se o tumor for muito pequenino ou estivesse a crescer, mas com diferenças muito pequeninas da visita anterior, não se aprecia. Estamos muito focados em trazer a tecnologia ao mercado e, para isso, temos passos importantíssimos a fazer e que passam por certificar a tecnologia. Embora isto seja feito, seja dito de uma forma muito simplificada, incluem uma série de procedimentos e de processos em que toda a equipa está muito concentrada. Nós vamos fazer os primeiros estudos, não são estudos, são o que nós chamamos de clinical training, ensaios clínicos, formalizados, portanto, vamos fazê-lo com... vamos arrancá-los em breve e todos os esforços da equipa estão concentrados nisso. Para isso, em paralelo, estamos a montar departamentos muito importantes para dar suporte a este processo, que são departamentos de qualidade, departamentos de... o departamento de... de operação clínica também, portanto, todas estas questões que, no fundo, se juntam para dar suporte ao processo de perseguir os ensaios clínicos e a certificação da tecnologia. só nestas esferas só uma tecnologia certificada pode chegar ao mercado e, na verdade, só uma tecnologia que chega ao mercado é uma tecnologia abrangente, é uma tecnologia que serve para todos. Até lá, portanto, são tecnologias ou de nicho ou que apenas... que operam apenas na esfera da investigação e, portanto, não têm a abrangência de chegar a todos ou potencial para chegar a todos. e, portanto,